Destinado, com o que pra fazer Em sonhos de Deus, menos na sensação Que a honra, que a um juízes O nosso lado é de guarda E aqui estamos, quando vai sair do céu E aqui estamos, quando vai sair do céu E aqui estamos, quando vai sair do céu E aqui estamos, quando vai sair do céu